recentemente foi menos de um ano colocaram as câmeras nos uniformes dos policiais você acha que isso vai adiantar pra alguma coisa? você que é um cara que trabalhou tanto pelos direitos humanos eles podem desligar desliga, liga isso deveria ser em São Paulo, por exemplo caiu os índices de morte provocados por policiais e morte de policiais começou a morrer menos policial inclusive começou a ter menos suicídio de policiais, porque quando a violência policial caiu, inclusive o índice de policiais morreu a gente está vendo uma crise muito grande principalmente na região da Baixada Santista em Santos, a operação Operação Verão morrendo muitas pessoas, a polícia matando muita gente mas isso é uma realidade mais recente porque os números anteriores do último governador de São Paulo era de queda nos índices de criminalidade nos índices de violência policial e de morte dos policiais agora não, agora aumentou mas mesmo aumentando e a polícia matando muito morre mais policiais cometendo suicídios em São Paulo do que policiais mortos por bandidos de serviço caraca entendi entendeu? então caso esses policiais também precisariam de um tratamento psicológico ainda tem a questão do tratamento psicológico mas as câmeras no Rio de Janeiro não são usadas de forma devida e tem alguns subterfúgios aí que o pessoal usa por exemplo a câmera é muito diferente da de São Paulo que é uma câmera blindada você desmontar você não consegue montar de volta e tal a do Rio não a do Rio você desparafusa você consegue tirar pra piorar a do Rio tem um USB então você consegue botar o USB e carregar teu celular nela o que que isso significa? pode descarregar mais rápido tem maus policiais que carregam o celular na câmera e a câmera desliga antes do horário caraca e ela virou o esqueminha do horário aí botou pra carregar bota 5 celulares carregando no mesmo tempo ali pra dar pra puxar aquela carga boa e aí só vem o tempo ali entendeu? mas a câmera é fundamental pro bom policial porque existe pessoas que acusam falsamente policiais então um bom policial ele se defende e se por acaso ali tem um caso que ele teve que usar fazer uso da força né e porventura até matou alguém uma câmera ajuda a formular olha só o cara tava tentando contra a vida dele e o policial em legítima defesa recentemente aconteceu isso na Maré né recentemente aconteceu um caso na Maré bem trágico né é o caso da Maré eu acompanho esse caso é é o caso do Jefferson é um caso bem complicado também né é o Jefferson ele era um cara que tinha sofrimento mental também e ele tinha uma mãe e a mãe dele né tinha um filho mais novo e foi levar na tinha neto e tudo mais e foi levar na creche só que tava tendo uma operação policial e só que a operação policial começou tipo é a operação policial começou tipo 10 horas 9 horas da manhã algum horário assim que as crianças já estavam na creche porque normalmente a operação começa antes então a creche nem abre então as crianças ficaram todas acuadas dentro da creche a mãe dele junto com algumas outras mulheres se juntou e foi fazer a manifestação Jefferson tava passando era o único homem ali foi se juntar pegar umas bandeiras fechar tentar fechar a vida no Brasil tentar fazer o que eles podiam fazer naquela hora ali aí a gente pode entrar se é certo ou errado mas eles estavam exercendo o direito da manifestação ali pra poder falar sobre um caso específico ali que era as crianças acuadas dentro da escola nesse meio tempo Jefferson foi pra rua quando foi pra rua um dos policiais um policial saiu com um fuzil destravado e tentou machucar o Jefferson primeiro ele fala que eu tô tirando uma pedra da mão do Jefferson comprovadamente ele joga o fuzil na barriga do Jefferson pra poder machucar o Jefferson só que com o dedo no gatilho pô disparou disparou aí quando disparou tomou um tiro na barriga começou a sangrar na hora começou a sair sangue outras coisas mais é a irmã dele segura ele olha que absurdo cara é tão absurda é tão imoral é tão a irmã dele se suja de sangue sangue a mãe vê o filho morrendo na frente dela vão pro hospital demora pra polícia chegar vão pro hospital depois chega no hospital cara a polícia civil pega eles e fala não vocês vão prestar depoimento na delegacia pra poder falar o que aconteceu aí tiram ela olha só ela foi morta na Brasil em frente a maré tiraram e levaram pro Getúlio Vargas ele chegou morto quando chegou morto a polícia civil foi no Getúlio Vargas pegou a mãe a filha e uma amiga que filmou e levou pra Barra da Tijuca na delegacia de homicídio chegou na Barra da Tijuca na delegacia de homicídio a irmã suja de sangue toda suja de sangue aí me ligaram foi essa que a hora que me ligaram eu fui pra lá com a Mariana que é minha sócia minha colega que trabalha comigo e tal saiu da trabalhava na OAB comigo saiu da OAB também comigo e a gente chegou lá na delegacia de homicídios vinha aquela cena de uma mãe gritando a culpa foi minha a culpa foi minha eu falei cara a culpa não foi da senhora mas em choque totalmente choque o filho tinha morrido tinha 5 horas 6 horas então menos 3 horas 4 horas em choque a irmã mais séria não tinha caído a ficha ainda mas toda suja de sangue e ela fica aí eu fui lá cara aí eu fui lá chegou advogados né aí a gente foi falar com o delegado ele falou não espera aí tomamos chá de cadeira de 3 horas nossa aí quando chegou o delegado o delegado falou não sai de uma coisa a gente não vai ouvir ele não porque a delegacia da polícia civil só investiga homicídio doloso homicídio culposo quando não tem intenção de matar é ouvido pela pela própria instituição militar pela própria polícia militar então o que que acontece eles seguraram tiraram a mulher do hospital deram chá de cadeira aí falaram eu falei mas olha só acho que quando uma pessoa tá com um fuzil de guerra destravado com o dedo no gatilho e vai machucar alguém ela assume o risco de matar o delegado não mas ele tem uma pedra na mão eu falei cara não tem pedra aqui no vídeo doutor eu tô vendo uma pedra eu falei cara não tem pedra foi a interpretação do delegado titular e tal aí a gente foi pra mídia bateu, bateu, bateu aí mudou a interpretação né e esse policial agora tá chegou a ser preso no vídeo da farda dele tem o vídeo né que não deu tempo pra descarregar no vídeo no vídeo da farda dele mostra o que aconteceu né exatamente e mostra se tinha pedra mostra se ele atentou e o Jefferson não atentou contra a vida de ninguém caraca né e não atentou e é isso foi morto vai ter foi morto por uma bobeira do cara por uma bobeira do cara sim essa coisa de aperfecidão cara era uma manifestação na rua já tinham jogado spray de pimenta né tem arma de baixa letalidade tem arma de choque eu tô falando que já não seria o ideal seria um policial tentando mediar lá comandante vem pra cá vamos mediar e tal vou chamar o comandante que é o papel que muitas pessoas que em manifestações fazem mas não ele quis pegar um fuzil e machucar porque quando ele dá uma pontada numa não era uma coronhada porque não é coronhada mas tentar dar uma uma estocada na barriga da pessoa ele quer machucar uma pessoa que tá manifestando mas isso também não pode vir por causa da saúde mental do policial em relação ao estresse ao cotidiano dele o dia a dia dele os prazos da polícia militar tem situação extremamente degradante muitas vezes né a gente pela própria comissão de direitos humanos quando a gente fazia parte a gente atuou em alguns casos cobrando o ministério público cobrando o governo do estado que atendesse os policiais por exemplo policial residente que é um policial que mora a mais de 100km de distância do lugar onde ele trabalha ele ganha só 100 reais a mais por mês ganhava né até pouco tempo atrás 100 reais por mês pra poder pagar o transporte o deslocamento né e não tem obrigatoriedade duas empresas de ônibus darem porque as vezes o ônibus vem cheio e não pode deixar ir em pé enfim então olha aí o policial tem que dormir aí o pessoal já faz dois plantões no Rio três plantões pra poder ficar mais tempo em casa aí aí tem cerveja no colchão do cara tipo situação degradante a gente sabe que tem né e a gente acha que pra gente mudar a segurança pública o policial tem que ser tratado como sujeito ter direito garantir até a instituição militar quando o pessoal fala o fim da polícia militar não significa o pessoal tem algumas pessoas que tem algumas pessoas que não tem a informação e tem algumas pessoas que agem de má fé né o fim da polícia militar não significa acabar com a polícia com a instituição né acabar acabar com a polícia a instituição poderia acabar mas acabar com a polícia é transformar a polícia civil o policial tem direito hoje o policial pra policial quer um aumento ele não pode botar um adesivo aumento já pros policiais então não é um exemplo bobo o policial civil pode o policial federal pode ah isso não pode pra polícia militar porque é militar instituição militar entendeu aí o pessoal fala não é a polícia militar não sei o que a polícia americana toda é civil a polícia municipal FBI o caso do caramba tudo civil né tem alguns lugares se não me engano é a polícia na Europa na Europa é civil aí tem alguns lugares que tem polícia militar que é que é o Chile tem polícia militar Itália né mas você pega a mais esmagadora a maioria dos lugares a polícia é civil a polícia londrina que é a escola que todo mundo fala é a polícia civil então ter uma polícia civil então esse é um debate ter uma polícia civil é bom para os agentes entendeu para os agentes ainda acho que eles ganham muito pouco porque eles fazem né ganha muito pouco ganha muito pouco mas tem um negócio de formação e tal e tem o fator de alguns policiais que usam a farda para poder cometer crime infelizmente né é uma parcela que é a menor da maioria a maioria não faz isso só que chama atenção né eu gosto de frisar isso porque as vezes a gente critica a violência policial a galera acha que a gente é contra os indivíduos policiais né eu vou dar um exemplo para vocês aqui falando um pouquinho de política né por exemplo olha só quem criou transformou o assassina o assassinato de policiais de serviço em crime odiondo foi Maria do Rosário que é atacada por fake news direto aí chamada Maria do Presidiário etc que foi ministra dos direitos humanos do governo Dilma ela criou isso quem criou a obrigatoriedade de política de saúde mental para policiais foi Marcelo Freixo que é defensor de direitos humanos a gente fala que é defensor de bandido né teve uma vez é não quero falar muito desse sujeito não porque mas só para só para exemplificar essa questão dessa gilatomia de direitos humanos quanto a policial e é mentira isso né para vocês terem noção uma vez um determinado presidente da república né no passado recebeu um grupo de familiares de policiais mortos que estavam exigindo o que? estavam exigindo que uma pensão uma lei nacional que criasse um pensionamento para a família de policiais mortos aqui no Rio a situação já foi muito ruim eu posso até falar depois sobre isso mas está melhor hoje em dia mas nos outros estados não tem um padrão então muitas vezes você perde um ente querido o familiar do policial perde um ente querido que está trabalhando em serviço e morre e a família demora dois, três, seis meses para poder receber uma pensão e não tem uma indenização e não tem um padrão de indenização então esses familiares foram pedir para esse ex-presidente que fala que é defensor de policial aí esse ex-presidente que fala que é defensor de policial recebeu essa família e falou o seguinte gente olha só eu defendo que eu não quero pensar não eu acho que os policiais que sobreviveram os colegas podiam fazer uma vaquinha para ajudar os policiais é só você botar policiais mortos vaquinha Bolsonaro no Google é só você botar não é bagulho que eu estou inventando quando ele começou a falar eu achei que ele ia imitar ele eu toquei é tão grave que eu não conseguia nem imitar mas esse mesmo presidente que fala que é defensor de policial queria fazer excludente de licitude que possibilitaria o policial matar em várias situações porque o policial pode matar a legítima defesa sim né ele pode matar mas ele queria aumentar isso se o policial estivesse nervoso estivesse estressado e isso seria uma legítima defesa para ele não seria nem a legítima defesa seria como se fosse uma legítima defesa né porque a legítima defesa não precisaria necessariamente alguém atentar contra a vida dele então você olha isso esse cara ele é defensor de violência policial ele não é defensor do policial ser humano policial sujeito policial pai filho ele é entende e essa que é a grande questão nessa temática ser contra a violência policial não significa ser contra os policiais muito pelo contrário porque a violência policial inclusive expõe os policiais a risco muito tô falando assim cara abaixar a cabeça e infelizmente fazer sinal de negação mas assim também tem a questão você tava falando assim a grande maioria dos policiais não são corruptos etc mas tem aquela parcela que acaba que ela ela tem que se calar porque tipo eu tenho meu emprego eu tô ali e aí fica naquele pensamento cara eu não posso denunciar pô o meu chefe o que que vai acontecer comigo podem me matar sabe o que acontece o suicídio é exato o cara fica doido não sabe o que fazer né e isso é pô e essa situação cara como resolver isso tipo tem que ir lá em cima tem que começar a descobrir as coisas mas é muito difícil na atual situação se ficar o bicho pega assim é muito legal muito legal